Conferência Episcopal Timorense em Serra Jornada Nacional de Juventude e Parroquia La Leia Foi ensaio católico que se diocese todo a Jornada Nacional de Juventude e a Parroquia La Leia durante o ano de novembro, o objetivo foi ensaio de ser o de reflete com a nova serra em amores E a família Don Leandro Maria Alves Atete, peregrino Sira Nebe Halibur Malo e Ia La Leia já nasceu um momento especial, também levou a experiência com a família Ida Nebe Sira Jornada durante o ano de novembro momento encontro Ida, momento encontro Ida Ne, mudar momento graça a minha Ida dar encontro Ida Ne, naos encontro vai lá em Ida encontro Ida Ne, mudar encontro especial que a graça a minha item de Ida, mudar jovem, há a experiência Moris von Ida e Ia Fatim Ida Ne há a experiência Moris von Ia e a família von família Siramos á la experiência vôo o xóven Sira, nebe Macmai Lussi Rai Timor Lan Toma xóven Sira, koko Moris von de Beretta Ida Rai La Leia familia Sira Ida La Leia, mós koko Moris von Ida Ne imi simu hoan Sira, nebe Macmai Lussi Rai Timor Lan Toma O presença João ensina minha mãe, nos dá graça a minha. Experiência a minha mãe, nos dá experiência a minha. Também está no livro mal, e a fata em minha mãe, está em Cristo. Cristo é um bom e um rato, não é Cristo, mas entrega a vida e a vida. Agora, Cristo entrega João Maria. Além de encerrar a Jornada Nacional de Juventude, encerramos visita a Cruzoven e a Parroquia Laleia, o de Bafal e a Parroquia Bobonaro, Diocese Maliana. Missa nepreside o bispo Diocese Balcau, Dom Leandro Maria Alves, acompanha o bispo Dom Virzilio Cardeal do Carmo da Silva, Dom Norberto Amaral, padre, madre, nomos Saranisira. Santina Simões, Jacinto Fouca, Giamen.